Amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, alguém tem uma moedinha dessa aqui? Deixa eu puxar mais pra perto. Moedinhas da Bíblia, 1935, 1936, 1937 e 1938. É um vídeo baseado no catálogo de última geração aqui, catálogo Vieira, 20ª edição, 2023-2024. Então saíram os novos valores dessas moedas que eu estou mostrando pra vocês de mil réis. Muitos chamam moeda do padre, né? Que é em homenagem aqui ao padre José de Anchieta. E já de cara, pra iniciar o vídeo, deixando bem claro que essas moedas não são reverso invertido. Sempre tem gente perguntando sobre... Ah, eu tenho a moeda reverso invertido, 1935, 1936, 1937, 1938. Gente, essas moedas, todas elas foram cunhadas no padrão medalha. Então se existir uma pergunta aqui sobre esse tipo de moeda, é porque a pessoa não viu vídeo nenhum. Nunca viu vídeo nenhum. Então, porque se alguém ver vídeo dessas moedas, vai ficar sabendo que essas moedas não são reverso invertido. E sim cunhadas no padrão medalha. Tá, ele já nesse vídeo, tá vendo? Olha bem as moedas. A de 35, ela é maior do que as demais. Vou botar aqui bem pertinho na mão pra conferir, ó. Tá vendo? Ó, a de 35 é a módulo maior. Tá vendo? E é a tiragem mais baixa. Então, a moeda de 1935 é a moeda mais difícil de encontrar. A tiragem baixíssima. 138 mil peças cunhadas. Isso lá em 1935. Imagine quantas moedas já se perderam, já saíram do Brasil. Tá, então é uma moeda muito difícil de encontrar. Então quem tiver essa moeda, preste atenção nos valores dessa moeda, de todas elas. Eu vou dar uma dica no final. Como vender essas moedas, onde vender, como encontrar colecionador e o preço que você deve dar pela sua moeda, certo? Valor de catálogo são valores de referência, não é um decreto-lei. Você é obrigado a vender sua moeda por aquilo ou comprar por aquilo. Depende do estado do Brasil, da região do Brasil, da negociação entre as partes, né? A necessidade de compra e a necessidade de venda. Mostra. Indica que o módulo maior, tá vendo? O tamanho das moedas. Módulo menor e módulo maior. O que eu indico pra você que tá iniciando seu colecionismo, vai montar um canal aí no YouTube, vai trabalhar com a gente. Você que é antigo colecionador pra saber os valores de referência atualizados, você quer o que tem de mais recente. na Numismática em termos de valores corrigidos e atualizados, certo? Quem quiser adquirir um catálogo desse, deixa eu mostrar aqui o endereço. Numismática Vieira. Todo o material numismático, cedras, moedas, medalhas, álbuns, tudo. Proteção pras moedas, pras cedras, capas. Sério, agradecimento a você que faz parte dessa família de mais de 170 mil inscritos. Você que é novo, chegando agora, aproveita a oportunidade, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber a notificação de todos os vídeos. Sempre faço vídeos completos, nunca faço de uma moeda só, faço geralmente a coleção completa, porque nem todo mundo tem as quatro moedas e nem todo mundo sabe que são quatro moedas. A pessoa tem uma moedinha dessa aqui de 36 e acha que é a única, filho é a única e não é. Muita gente também não sabia que as moedas não são reverso invertido, são do padrão medalha. Isso quer dizer que a moeda seja uma medalha, né? Embora que essa moeda aqui, quando ela surgiu naquela época, o Brasil é um país católico, então muitas pessoas guardavam essas moedas na carteira. Muita gente não vendia, não passava essas moedas. Então foram guardadas muitas moedas. E me lembro que em 1980, eu estava no exército, em 1980, quem veio ao Brasil? O Papa Carol Roitilo, polonês, João Paulo II, né? Ele era Carol Roitilo. Então essas moedas surgiram lá na Passa XV, no centro do Rio de Janeiro, muita gente vendendo essas moedinhas, né? Não fossem as moedas do Papa, né? Mas aqui está José de Anchieta, muita gente adquiriu essas moedinhas, valorizou muito. Então tem época que uma moeda, de repente, ela valoriza por algum motivo, algum detalhe. Aqui no Brasil mesmo teve, quando surgiu a cédula de 200 reais, né? Do Lobo Guará, aquela moedinha do Lobo Guará de 93, 94, lá do Cruzeiro Real, disparou seus valores. Uma moeda que se associa com alguma coisa, quer ver a moedinha de um centavo, né? Do ano 2000, ela se associa àquela cédula de plástico, né? De polímero dos 500 anos do descobrimento, que é a cédula do Cabral. Então muita gente junta aquela cédula com a moedinha de um centavo do ano 2000. Por isso a moedinha também está bem valorizada, aquela moedinha de um centavo do ano 2000. E praticamente desapareceu. As brasileiras, que faz parte de uma comemoração de um país estrangeiro, principalmente americano, eles gostam muito de datas, de repente uma moeda de ano tal, eles começam a levar. Você consegue vender moedas para outros países, depende da moeda do ano. Tem uma data de 1959, 1959, 2009, só um aniversário aí de Abraham Lincoln. Então muita gente, data, né? Muita gente junta essas moedas. Em 1976, né? Que foi o bicentenário da dependência americana. Então muita gente junta essas moedas de 1976. Falando sobre as moedas, não esqueça de me dar aquele like, aquele joinha. Isso aí é muito importante, gente, para o canal. Eu tenho mais de 3.500 vídeos fatiados em playlists. Também pode acompanhar o canal pelas playlists, por temas. Por exemplo, você quer ver uma moeda da Rainha Elizabeth ou do Euro. Eu tenho duas playlists só com cédulas e moedas internacionais. Se você quiser ver moeda de prata, tem playlist só de moeda de prata. Agora também tem uma playlist só de moedas americana. É a playlist mais visitada no canal. E agora, recentemente, eu fiz uma playlist baseada no catálogo de erros do Edil Gomes. 23. Catálogo que eu indico para vocês também. O importante desse catálogo é que eles trouxeram a quantidade de tiragem das moedas. Desde lá do cruzeiro. Primeiro cruzeiro de 42 até o real de 2023. É a terceira edição. A terceira edição. Primeiro foi bacana. Gostei muito. Segundo, muito ótimo. Bacana. E agora esse aqui, esse aqui, show de bola. Sensacional. Por isso que eu indico aí para vocês. É um catálogo que eu estou sempre vendo todo dia. A gente que traz conteúdo, a gente tem que estudar todo dia, pesquisar para trazer o melhor da numismática para vocês. Meu lema é esse. É que vocês assistam o vídeo e no final do vídeo saem satisfeitos com vários aprendizados, valores das moedas, no qual eu coloquei aqui. Então vamos aqui para as moedinhas, pessoal. Quadros de enxieta, 35 a 30, bronze e alumínio, 8,5 gramas, 27 milímetros. E está aqui as moedas normais. A mais baratinha aqui é de 38, saiu 4.157.000 peças. Vale 15 em BC, 60 em soberba, 120 em uma flor de cunho. Eu estou mostrando e estou falando que tem pessoas que não enxergam bem. De repente está com o celular pequenininho, então estou falando. Aí é de 36 e 37, foi juntos a tiragem 926.000 e vale a de 36 um pouquinho mais cara. 35 em BC, 120 em soberba, 250 em flor de cunho. Agora a de 35, tiragem baixa, apenas 138 mil peças. Ela vale 60 reais, um em BC, 150 em soberba, 300 em flor de cunho. Mas moedas com esse tipo de tiragem, eu sempre indico assim, nunca venda por menos de 100 reais uma moeda dessa. Certo? Para vocês, para o catálogo Bentes do Rodrigo Maldonado, catálogo sensacional, a bíblia da numismática. E aqui ele traz as moedas de ensaio. Se você ou alguém tiver alguma moeda, conhece alguém que tem essas moedas, juntando aqui, a somatória dessas moedas, chega a valer 30 mil, porque teve moeda de ensaio. De prata, módulo maior, módulo menor, de alpaca, de cobre, de níquel. Níquel, no caso, é a única que pega ima, tiver moeda branca. Se não pegar ima, é prata ou alpaca. Se pegar, já é de níquel, já sabe diferenciar. Então, moedas de ensaio que muitas pessoas herdaram, isso aí era entregue para os diretores da Casa da Moeda, do Banco Central, para ministros da Fazenda, diretores da Caixa de Amortização. Então, foram muitas moedas distribuídas e essas pessoas, como nós, foram embora e vamos embora também. Então, quem herdou, tem a conta de posse com essas moedas aí nas suas casas, aí guardadas. Muita gente pensa que é moeda falsa e não é. São moedas super valiosas e moedas que eu já havia vendido ali longe por mais de 15 mil reais. Aqui é valor de referência. Quem tiver uma moeda dessa, tem que postar nas redes sociais, no Mercado Livre, na OLX, de preferência, tentar descobrir um leilão, ir com uma pessoa idônea para tentar vender a sua moeda pelo melhor preço possível, certo? Só aqui, o somatório dá aí 30 mil reais. Encontrado com metais diferentes que, na verdade, valem ouro, pessoal. Vale aí mais de 30 mil reais essas moedinhas, certo? Obrigado a todos pela atenção. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.